Boa noite a todos e a todas novamente, gostaria de dar boas-vindas a todos e agradecer a presença de todos vocês. Eu me chamo Thaisa, eu sou graduanda em agronomia e sou consultora do sucesso do cliente aqui na Verde e hoje estarei mediando o encontro com os gigantes e o nosso tema hoje é planejamento forrageiro, entenda o conceito e como elaborar. O nosso palestrante convidado é o doutor Ocival Lolato Ribeiro, ele é doutor em forras de cultura e pastagem pela Universidade Estadual de Maringá e professor permanente da pós-graduação em ciência animal e da pós-graduação em ciências agrárias da Universidade Federal do Reconcampo da Bahia. Ele tem experiência na área de zootecnia com ênfase nos seguintes assuntos, avaliação, produção e conservação de forragens, implantação, produção, utilização e manejo de pastagens, gestão e economia do agronegócio. Além disso, é também produtor rural há mais de 20 anos com ênfase em gado de corte a pasto ou confinado em suplementação animal a pasto. Ocival é graduado em zootecnia pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná e mestre em forragem e pastagem pela UEM. Aí a gente já vê que é um vasto currículo e a gente chamou o nome de peso para o encontro de hoje. Seja bem-vindo, doutor Ocival. Professor, se o senhor quiser pode compartilhar a sua tela e iniciar a apresentação. Boa noite a todos, obrigado pela presença, espero encontrá-los todos muito bem e com muita saúde. Gostaria muito de agradecer a pessoa da Thaisa e o Nicolas, que são aí os representantes da Verde Agritec, que nos convidaram, que nos receberam, nos deram toda a orientação para poder participar hoje nesse encontro com todos. Então, muito obrigado mesmo pelo convite, pela oportunidade. Viu, Thaisa? Sempre muito bom a gente falar das coisas que a gente gosta de trabalhar e planejamento forrageiro é uma ferramenta que eu gosto muito e acho muito importante. A gente vai expressar essa importância e esse gosto pela ferramenta ao longo da palestra, tá bom? Então, muito obrigado mesmo. Nós que agradecemos. Bom, então vamos iniciar, propriamente dito, a nossa apresentação. Então, como a Thaisa já havia adiantado, pessoal, o tema, né, de hoje, planejamento forrageiro entenda o conceito e como elaborar. Eu sou o professor Ocival Lolato Ribeiro, professor associado 2 na Universidade Federal do Recôncavo da Bahia e as nossas áreas de atuação, aí, forragicultura e pastagem, gestão e economia do agronegócio, certo? Bom, pessoal, como é de conhecimento popular, o Brasil tem uma grande área de pastagens, né? Essa área, ela flutua aí entre 165 e 170 milhões de hectares, né? Essa flutuação, ela vai ocorrer muito em função das outras atividades na agropecuária brasileira, né? Então, nós temos outras atividades, agricultura, reflorestamento, sistemas integrados e assim por diante, né? Então, em função da variação dessas outras áreas, a gente tem essa variação também na área de pastagem ao longo de cada ano, tá? Mas, independente do valor exato, né, eu procurei, essa semana eu procurei várias fontes para ver esses dados mais atualizados, mas não encontrei, assim, um consenso, né? Mas, independente desse consenso ou não, desse número mais exato ou não, o que nos chama mais atenção e o que nos faz trabalhar e investir mais, né, na questão das áreas de pastagem no Brasil, é a questão da degradação, né? Outro dado que eu procurei muito e eu achei uma grande variação foi com relação à quantidade aí, né, a área de pastagem degradada no Brasil. Então, eu achei desde 44%, 40 e poucos por cento, até próximo a 80%. Então, assim, vários autores, né, falando, expressando áreas entre esses valores que eu falei para vocês. E aí, dentro desse levantamento, né, nós chegamos aí a uma conclusão, um número mais ou menos aproximado aí, né, uma faixa entre 50 e 55% de degradação ou em algum estágio de degradação que já liga o alerta da gente, certo? E isso equivale a aproximadamente aí 90 milhões de hectares. E qual o resultado desse dado, qual o resultado desse problema para o Brasil, para o brasileiro, para a agropecuária, para o agronegócio, né? Primeiro de tudo é a baixa produção, né, nós temos uma produtividade muito aquém daquela que poderíamos ter, né, vários autores expressam que hoje a média de produção é duas arrobas por hectare ano, se a gente pegar a cotação atual, né, 300 reais, vai dar em torno de 600 reais por hectare ano. E a gente sabe que estamos passando por uma época de alta, grande alta no preço da rouba, né, não é um valor que a gente está acostumado a trabalhar, né, eu tenho 23 anos de pecuária, pessoal, de pecuária de corte mesmo, propriamente dita, né, 23 anos que a gente tem propriedade no Mato Grosso do Sul e mexe com gado lá, então a gente sabe que esse não é um valor que ele vai perdurar, que ele é real, assim, que é, como é que se diz, praticável, né, por vários momentos, não é, não é essa nossa realidade, certo? Então, quer dizer, estamos, né, estaríamos num valor excepcional, excelente, então não seria isso ainda o valor que a gente arrecadaria, mas o que chama mais atenção é que vários autores, pesquisadores, né, que desenvolvem projetos na área de pecuária, apontam que a possibilidade era que o Brasil pudesse produzir, em média, 10 arrobas por hectare ano, que na cotação atual daria 3 mil reais por hectare, e aí sim a pecuária poderia fazer frente ou competir de igual para igual com outras atividades do agronegócio brasileiro, né, mas infelizmente, em função da forma como ela é executada, a gente sabe que muitas vezes a pecuária acaba sendo um pouco preterida por outras atividades, tá? em função do que, da forma como ela tem sido conduzida aí nos, podemos colocar nos últimos 60 anos aí, tá bom? Eu já vi alguns autores dizendo que poderia chegar até 16 arrobas por hectare ano, né, então assim, é um número relativamente muito mais alto do que o que a gente está acostumado a ver, do que a gente poderia, né, buscar futuramente. Dias Filho, pesquisador da Embrapa, trabalha na área de degradação de pastagem, eu tenho alguns livros, né, gosto muito desse autor, ele coloca para a gente, né, outro dado interessante, que a taxa de lotação em áreas degradadas, é, apresenta uma média de 0,7 unidade animal por hectare, né, e a partir do momento que você recupera uma área, seja por renovação ou por recuperação, você passa a trabalhar com, em média, 2,5 unidades animal por hectare, né, e isso em média, mas a gente sabe, a gente já participou de vários projetos, já trabalhou no Paraná, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, aqui na Bahia, em outros estados, e a gente sabe que é possível chegar até 5 unidade animal, numa área muito bem manejada, muito bem cuidada, tá? Então, quer dizer, a gente está muito abaixo. Salvo engano, a média nacional hoje está em torno de 1,2 UA, que ainda é muito baixo, de acordo aí com as afirmações do Dias Filho, certo? E outro dado, né, que aí é extremamente importante do ponto de vista do meio ambiente, né, eu acredito que essa questão ambiental, ela não tem mais retorno, ou a gente abraça e faz as atividades de uma forma correta, respeitando o meio ambiente, né, produzindo de uma forma sustentável, ou quem não conseguir se adequar a esse modelo, vai acabar virando carta fora do baralho, tá? Então, vai ter prejuízo, vai ter dificuldades de produzir, de comercializar, de conseguir financiamento e assim por diante. E um dado que me chamou bastante atenção, de um relatório da agência de produção de carne, né, é que a pecuária, ela é responsável por 44% da emissão de gases de efeito estufa, né, e eu fui buscar a explicação, né, e uma das explicações que diz respeito aqui ao nosso tema de hoje, é o motivo da gente ter pastagem degradada, não só pelo fato da degradação em si, mas nós termos pastagens de baixa qualidade, certo? Essa baixa qualidade, ela tem duas consequências diretas relacionadas à emissão de gases de efeito estufa. Primeiro, que a pastagem é uma planta que ela tem uma boa, se não, né, é possível até falar que ela tem uma ótima capacidade de captação de carbono da atmosfera. Então, é uma planta que ela contribui, desde que ela seja manejada de forma correta, desde que ela esteja produzindo de forma correta, desde que você cuide dessa planta da forma como ela pode expressar todo o seu potencial genético, tá? Então, como a gente tem muita pastagem degradada, muita pastagem abaixo do que ela poderia produzir, converter esse carbono da atmosfera em biomassa de planta, então a gente tem uma redução na captação do carbono da atmosfera. Por outro lado, nós temos um prejuízo na emissão de gases de efeito estufa. Por quê? Porque esse pasto de baixa qualidade, quando é ingerido pelos animais, ele tem um baixo aproveitamento. E aí a gente pensa logo na questão do desempenho do animal, que é um fato efetivo, lógico, mas essa baixa qualidade, esse baixo aproveitamento da pastagem pelo animal, se reflete numa porcentagem dos prejuízos, se reflete na emissão de gases de efeito estufa, o que é bastante prejudicial aí para a imagem e para a atividade em si, tá certo? E aí, né, eu trago aqui para vocês um filme muito antigo, muito conhecido, né? A Espera do Capim Milagroso, fazendo uma analogia aqui com um filme, eu acredito que muitas das pessoas aí que estão nos assistindo devem conhecer, né? Que é A Espera de um Milagre, um filme aí, acho que salvo engano, da década de 90, um clássico, né? E eu lembrei do filme na hora que eu fui montar esse slide aqui, eu falei, olha, eu vou fazer essa analogia, essa brincadeira com os nossos ouvintes, né? Então, nós temos o filme aí Da Espera do Capim Milagroso, tá? Que eu vou contar a historinha para vocês aqui, resumidamente. Então, pessoal, historicamente nós já tivemos vários cultivares, né? Vários capins aí que foram tidos como capins milagrosos, que resolveu o problema da pecuária em várias regiões do Brasil. Não que as pessoas, os pesquisadores, as empresas que lançaram esses capins, tenham colocado essa condição, não é isso não. Foram os próprios produtores, a própria forma como a pecuária brasileira é conduzida e executada, que foi colocando esses capins como milagroso, como se eles fossem resolver o problema do mundo, né? Não só do Brasil, mas do mundo. Então, a gente teve aí a fase do brisantão na década de 80, a gente teve a fase do Tanzânia e do Mombasa na década de 90, depois veio o MG4 e o MG5, já em meados do início dos anos 2000, o capim vaqueiro agora num passado um pouco recente, e o mais recente de todos aí, o BRS Capiaçu, né? Que eu confesso a vocês que eu recebo muitas mensagens de WhatsApp, no Instagram, e-mails, nos locais que a gente dá palestra, curso, o pessoal pergunta, né? Na atividade de terça-feira perguntaram de novo, a gente estava falando de silagem, perguntaram do BRS Capiaçu se era bom ou não. Então, assim, a gente vê que é histórico do brasileiro, buscar o capim milagroso, sempre achar que uma espécie nova que foi lançada recentemente vai resolver todos os problemas. E aonde vem o problema? Aqui, ó, a pastagem recebe um manejo incorreto, muitos dos produtores não fazem o planejamento, e aí, aqui eu estou falando planejamento de forma geral, pessoal, planejamento da propriedade como um todo, e dentro desse planejamento, obviamente, que está o planejamento forrageiro, tá? Então, se executa a pecuária sem planejamento, sem investimentos, e ainda pasmem, utilizando técnicas ultrapassadas. Não muito longe de hoje, aqui, num passado bem recente aí, me perguntaram de novo se valeria a pena da sal mineral para os animais, né? Aí a gente respira fundo, busca a expiração e responde, né, na forma técnica correta para a pessoa, certo? E, assim, então, perguntas desse jeito, né? E técnicas extremamente ultrapassadas, então é complicado. Ainda se adota muito a forma extrativista de conduzir a pastagem, né? Então, você tem zero de adubação, de reposição e manutenção. O que que é essa adubação de reposição, professor? Pessoal, eu costumo falar o seguinte, você bota um animal lá que pesa 200 quilos, 250 quilos, 300 que seja, e vai tirar um animal de 400, 450, 500 quilos para ser abatido, essa diferença de peso que o animal ganhou aí, que foi convertido em produto animal, né, saiu do solo, que passou pelo capim e foi para o animal, e virou aí carne, osso, couro, gordura e assim por diante. Então, se você não fizer um cálculo estimado, né, a gente sabe que não é fácil de fazer o cálculo, mas tem muitas ferramentas, muitas metodologias para estimar esse cálculo. E fazer a adubação de reposição daquilo que foi convertido em produto de origem animal, essa quantidade de nutrientes aí, de material que virou produto animal, vai embora daquela região. Eu costumo brincar com os meus alunos, as pessoas que são mais próximas, né, eu falo assim, ah, tem gente que fala assim, que tem a parte das fezes, da urina e coisa e tal, mas isso aí é uma porcentagem muito pequena. A não ser que o animal morra e seja redistribuído totalmente pela aquela pastagem de novo. Você não tem uma reciclagem de nutrientes ali, você tem uma parte que é convertida em animal e vai embora. Então, você tem que repor isso aí. E quando você tem um nível de produção satisfatório, você tem que fazer a adubação de manutenção, o nome já está falando, para manter aquela situação, senão você vai exaurindo. Pasto sem descanso, não respeitando o período de fisiologia da planta de rebrotação e assim por diante, tá? Então, só extraindo, só colocando animal, tirando animal, colocando animal, tirando animal e achando que o ambiente tem que fazer tudo por conta própria. Então, é difícil, né? Baixa produtividade. Lógico, solo está exaurido, o pasto está fraco, está sofrido. Os animais, como o sistema como um todo, o ambiente já está exaurido, você vai diminuindo aí a, como é que se fala, o padrão dos animais. Então, você vai começar a trabalhar com o animal abaixo da média. Consequentemente, a produção de arroba e de leite vai ficar abaixo da média e assim por diante, né? E o resultado disso tudo? Chega numa situação que é irreversível, tá? O manejador não sabe mais o que ele pode fazer, como resolver o problema. Na verdade, ele nunca soube desde o início aqui, ó. Desde a parte de cima aqui, ele está fazendo errado. E aí, ele volta ao quê? A procurar o capim milagroso, tá, pessoal? Então, essa é a historinha aí do nosso filme A Espera do Capim Milagroso, que a gente fez aqui uma brincadeira com vocês, mas é uma brincadeira séria para mostrar a situação do que acontece, tá? E aí, como que a gente pode reduzir ou evitar esse problema, né? Primeiro de tudo, aprender a manejar pasto, pessoal. Por que eu estou falando manejar pasto? Porque é o conceito macro, né? O planejamento forrageiro está dentro do manejo do pasto. Eu sei, eu, eu que estudo, que gosta dessa área, escolhi essa área para trabalhar, é, falo sempre, né, para os alunos, para os amigos, que a gente nunca para de estudar, sempre está estudando, sempre está aprendendo, sempre quando eu vou dar uma palestra, vou em algum lugar visitar alguma coisa, eu aprendo muito mais do que eu passo informação, do que eu ensino, eu aprendo muito mais. Então, assim, eu sei o que não é fácil aprender a manejar corretamente o pasto. Mas também não é uma atividade impossível, não, pessoal. E a gente só vai acumulando experiência e acertando à medida que você vai fazendo, tá? Mas o primeiro passo é o quê? Aprender a manejar corretamente o pasto. Professor Ulisses Secato, meu eterno orientador aí, meu amigo, desde os anos 2000, ou seja, já fazem 21 anos, ele coloca para a gente que o manejo do pasto é o principal motivo de degradação das pastagens. Tem outros fatores, outros motivos? Claro que tem, claro que tem. Eu poderia aqui numerar 10, 15 motivos diferentes. Mas a maioria deles, vocês iam ver que a gente consegue encaixar dentro desse macro assunto que é o manejo do pasto, tá? Então, aprender a manejar o pasto é a primeira atividade, é o primeiro conhecimento que a gente tem que buscar. Segundo, né, a gente interiorizar que pasto é cultura, pessoal. Por que que a soja a gente cuida de um jeito, o milho também, a cana também, o reflorestamento também, e o pasto a gente não considera uma cultura? Ah, então precisa investir, precisa cuidar com uma cultura. Então, é uma questão cultural do brasileiro, infelizmente, a gente vê muito isso, achar que a pecuária, ela pode ser executada aí com baixo ou nenhum investimento. Eu me lembro lá, quando eu era criança, na década de 80, muitas propriedades rurais, né, pegavam a parte mais, mais nobre da propriedade para fazer produção de grãos, para fazer agricultura. E as partes menos nobre, né, menos favorecida para fazer pecuária. E muito ainda se vê, né, no Brasil, não dessa forma como eu expliquei na década de 80, dentro de uma mesma propriedade, né, mas de forma geral, em termos de atividade, muito se vê isso ainda, né. Nós mesmos, como eu falei para vocês que eu trabalho, tem propriedade rural no Nato Grosso do Sul há 23 anos, né, a gente já passou por isso, de ter que mudar de região, porque a região que era pecuária, a agricultura começou a entrar, começou a expulsar, de certa forma, né, não sei se seria a palavra correta, mas vamos dizer assim, expulsar, de certa forma, a pecuária, e foi tomando conta, e os pecuaristas foram se mudando para outras regiões, né, quem não queria vender a propriedade, arrendava, e ia produzir animal em outra região. Então, isso acontece muito, por conta dessa cultura, tá, e a terceira, é, a terceira atividade que a gente tem que fazer, é ajustar, aprender de uma vez por todas, a ajustar a produção vegetal com a demanda animal. Alguém de vocês já viu boi voando? Alguém de vocês já viu capim voando? Não, né, pessoal? Então, assim, tudo está baseado, a nossa base é o solo, é um solo muito bem cuidado, um solo fértil, né, um solo rico nas características físicas, física, química e biológica, tá, e aí fazer, com base nisso, fazer esse ajuste da produção vegetal, que aí é o segundo passo, então, se a gente tem um solo bom, um solo forte, consequentemente, eu vou ter uma produção vegetal boa, que é o segundo passo, e o terceiro passo é ajustar a demanda animal com essa produção vegetal, e é aí que entra o nosso planejamento forrageiro, pessoal, o nosso tema de hoje, tá, é nesse item 3, ajustar a produção vegetal com a demanda animal. Eu imagino que alguns de vocês já devem ter feito essa pergunta, né, então, antes de entrar realmente no planejamento forrageiro, eu faço essa pergunta, eu vou fazer a pergunta para vocês, se essa ferramenta é tão boa, por que poucas pessoas utilizam? Qual a opinião de vocês? O senhor fala de formas adequadas de manejo, quais seriam as formas adequadas de manejo para regiões que enfrentam período de estiagem de chuva? Aí depende muito da região, né, eu já trabalhei em algumas regiões bastante, bastante apertada, né, como a região aqui do Cisal, região produtora do Cisal na Bahia, e o Cariri paraibano, tá, e eu vou te dar o exemplo mais bacana que eu conheço, assim, eu tenho mandado muitos, muitos alunos, alguns, alguns ex-alunos, inclusive, estão aqui assistindo essa, essa transmissão, né, e vão confirmar aí, já fizeram estágio, na estação da Emepa, lá no Cariri paraibano, que chove em torno de 300, 350 milímetros por ano, no máximo, eu, eu frequento essa região lá desde 2011, 2011, e eu fiquei frequentando essa região seis anos sem ver chuva significativa que realmente enchia a represa que tinha na frente da sede da estação. Depois, no sétimo ano que eu frequentei lá, que foi ter chuva um pouquinho maior e consegui encher a represa de novo, mas até então ela passou cinco, praticamente seis anos seca. Então, deu para contextualizar, assim, essa região, lá o pessoal produz, animal, bonito, o ano todo, gordo, tem estação de reprodução, tem laticínio produzindo queijo, produzindo iogurte, outras coisas, eu não sei, agora já tem uns dois anos, com a pandemia, né, já tem uns dois anos, quase três, que eu não vou mais lá, não sei como está a situação. Eu sei que mudou a gestão, eu sei que teve funcionários antigos que foram demitidos e coisa e tal, foi uma coisa muito triste. Então, eu não sei se hoje ainda está no sucesso que era de uns três anos atrás, tá? Mas mantinha-se animal gordo, muito bem manejado, nessa situação que eu te falei o ano todo, com base em caatinga, tá? Que é a vegetação natural da região, capim búfio, muito bem cultivado, muito bem manejado, muito bem pensado aonde ia retirar a caatinga para colocar o capim búfio. Nesses dois, três meses que chove, esse pouco que eu falei para você aí, produzia silage de sorgo, que o solo é muito rico lá, então o sorgo dava três metros de altura, um absurdo que a produção por área, por hectare, palma, forrageira, e essa estação foi lá que o pessoal inventou aquele bloco nutricional, né, aquela pedrona assim, que é um bloco que eles colocam para o animal ficar roendo e tirando nutrientes ali que fica colocado lá, exposto no campo e o animal vai roendo, tá? Então, eu vi essa história de bastante sucesso numa região que é bastante seca. Formas adequadas de manejar o pasto, dependendo, numa região dessa é só búfio, então assim, você tem que aprender a manejar, conviver com o búfio, entender como é que ele funciona, não tem uma receita de bolo, é trabalhando, é tentando, tá? Se fosse para regiões que tem assim, sei lá, seis meses de chuva, seis meses mais seco, mais tiragem, coisa e tal, aí a gente daria para falar algumas coisas assim, que funciona mais ou menos nessas regiões de forma semelhante, não vou dizer igual não, que igual é muito forte, semelhante, tá? Qual a principal ferramenta de ajustar a carga, na sua opinião? Capacidade de suporte, Juliano, né, tem a ferramenta de capacidade de suporte, onde você corta, tira amostras da forragem, você estima o tempo que você quer manter os animais em cada piquete e você determina qual é a capacidade de suporte. É, daria para dar uma aula aqui sobre isso, Juliano, só com aquele gráfico do mote de 1960, que tem o sub e o super pastejo e a faixa ideal de pressão de pastejo, que está tudo relacionado aí com a capacidade de suporte, tá bom? Aí, aí a gente sabe que tem, dependendo da sua região, eu acredito que tenha, né, uma, um período mais ou menos bom, relativamente bom de chuva e um período de estiagem, né? E aí vocês têm o grande professor Paulo César Carvalho, de Fácio Carvalho, né, que é um, é um monstro, um dos maiores manejadores de pasto, com muito conhecimento, presta assistência para muita fazenda, né, eu, eu não tenho nem condições, assim, de me comparar, de falar a quantidade, assim, de conhecimento que o professor Paulo tem, né, e ele com certeza aí tem muita informação da região de vocês, então eu sugiro, né, procurar os textos, assistir palestra, eu tive a sorte de estar num, num dos últimos eventos presenciais, que foi o Simpa Pasto em Maringá, onde o professor Paulo palestrou, a gente esteve junto com ele lá, né, passou dois dias junto com ele, então é fantástico, você vai ouvindo, assim, você quer sempre ouvir mais e aprender mais, né, então eu me considero, assim, café com leite perto do professor Paulo, né, perto do professor Ulisses, vendo os dois conversarem lá, eu voltei como se eu estivesse na estaca zero lá da graduação. Bom, pessoal, primeiro, a minha opinião, né, da minha opinião, por que que poucas pessoas usam, ou a gente acha, assim, que poucas pessoas usam, né, daqui a pouco eu vou dizer sobre isso. Primeiro, porque demanda muito trabalho e tempo, tá, não é fácil fazer. Quando eu entrar ali na parte das etapas do que a gente precisa saber para fazer um planejamento forrageiro, vocês vão ver que a quantidade de informação que a gente precisa coletar, trabalhar e a constância de trabalho é grande. Então, você precisa ter gente que faça, tá, gente que conheça e faça o planejamento forrageiro, sabe o que está fazendo. Então, demanda muito trabalho e muito tempo. Por isso, por isso que é muito, muito complicado a gente ver pessoas utilizando, mas quem aprende utiliza, né, as pessoas que têm aprendido, os ex-alunos aí, o pessoal que foi aluno do professor Ulisses, de outros professores, assim, que ensinam o planejamento forrageiro, aprendem e levam o conhecimento adiante, tá. E eu digo aqui para vocês que é a ferramenta que todas as empresas ou pessoas que prestam, autônomos que prestam consultoria utilizam, pessoal. Lógico que as metodologias vão variar, lógico que vão variar. Cada profissional tem a sua forma de trabalhar, de coletar os dados, né, tem a sua preferência. Eu sempre falo, eu prefiro começar pelo fator vegetal e depois calcular o fator animal. Tem gente que prefere calcular o animal, depois o vegetal e assim por diante. Tem várias formas. Hoje em dia, né, com a facilidade da tecnologia, todas as empresas têm seus aplicativos, seus, seus, como é que fala? Seus programas, né, para você alimentar com dados e fazer o planejamento forrageiro, mas todas utilizam, é essa ferramenta que se utiliza, tá bom? Demanda conhecimento teórico, então primeiro a gente tem que estudar bastante, conhecer bastante, entender o que é o planejamento forrageiro, é prático do ponto de vista ainda de aprendizagem e a vivência a campo, propriedade rural, fazenda, andar, coletar dados, passar dificuldade para fazer. E demanda o que? Continuidade e seriedade na coleta de dados, pessoal. Não adianta se enganar, coletar dados de qualquer jeito, coletar em períodos com espaço de tempo muito grande, tem que ser uma coisa contínua e séria, para que você colete dados que realmente vão te ajudar a fazer o planejamento forrageiro da forma mais ajustada, mais correta possível, tá? E eu poderia aqui, esse etc aí, né, tá dizendo que eu poderia aqui citar outros e outros motivos, né, mas resumindo, tem que aprender e tem que gostar de fazer planejamento forrageiro, tá? Se não, não vai fazer, não adianta, né? A definição, então, é um instrumento elaborado para o pecuarista que visa, para ele visualizar a sua atuação futura, pessoal. Então, planejamento forrageiro, ele é uma pré-visão, é para você montar uma visão prévia do que pode acontecer. Então, nós estamos trabalhando com muita, muita suposição e muita coisa em relação ao que pode acontecer no futuro. Mas eu pergunto a vocês, quando vocês não estão preparados para alguma coisa, para alguma atividade, zero de preparação, zero de conhecimento, vocês concordam comigo que qualquer coisa que acontecer vai ser difícil de vocês resolverem, porque vocês não tinham nada de preparação, nada de conhecimento, não estavam esperando nada, não sabia nada do que poderia acontecer? Agora, vocês concordam comigo, por outro lado, que quando você tem uma certa familiaridade com a atividade e uma boa parte das coisas que pode acontecer, você já previu e já tem uma noção de como você pode resolver, a sua vida fica muito mais fácil? Então, é por isso que a gente fala que o planejamento forrageiro, ele vê uma atuação futura, tá? Então, você vai prever, você vai contornar a maior parte dos fatores que você pode controlar, que você pode resolver, tá? Para facilitar a sua atividade, para você acertar mais e errar menos. Assim, normalmente, ele é projetado para longo prazo. Quanto prazo, professor? O que é esse longo prazo que você está falando? Aí eu pergunto a vocês, vou pegar aqui, né, um animal bem significativo, o bovino. Quanto tempo é a gestação de um bovino? Nove meses. Quanto tempo vai para desmamar um bezerro? Em média, mais seis meses. Só aí já dá quinze. Certo? Então, vocês acham que vale a pena fazer o planejamento forrageiro para um ou dois anos? É muito pouco, pessoal. Não dá tempo. Os ciclos dentro da pecuária são mais longos. Então, não dá tempo. Eu falo que o mínimo do mínimo do mínimo seria três anos e eu, particularmente, eu gosto de trabalhar com cinco anos. Ué, professor, então quer dizer que você vai ficar cinco anos prestando assistência aí, dando consultoria com a fazenda? Não, pessoal. Não. Tá? Você vai prestar assistência o tempo mais curto que você puder e ensinar e trabalhar o mais efetivamente que você puder. E depois, a fazenda, com seus funcionários, com o dono lá, com os administradores, é que vão se virar sozinhos depois que eles aprenderem a usar o planejamento forrageiro e souber executar. Eles vão fazer a previsão, vão implantar e vão controlar o sistema. Tá? Então, não é isso. Você não vai ficar dez anos no mesmo lugar, não. Você vai ensinar e fazer uma projeção para cinco anos, sete anos, dez anos e aí as pessoas vão seguir essa projeção. Tá bom? Com abordagem global. Por que que eu tô falando aqui abordagem global, pessoal? Porque, a princípio, a gente pensa que é só produção de forragem e demanda animal. Mas vocês vão ver que o planejamento forrageiro, a Thaisa tá aí, né? Como ela falou, ela é acadêmica de agronomia, tá fazendo a disciplina com a gente aqui na UFRB, e ela viu que não tem como você fazer um planejamento forrageiro e ficar só no componente vegetal e animal. Automaticamente vai trazer outras coisas para você resolver, planejar. Então, é mão de obra, é financeiro, é logística, é tudo. Tá? Então, por isso que você acaba caindo numa abordagem global. Mas, principalmente, definindo o que produzir e quanto produzir nos anos seguintes. Beleza? O que eu preciso saber para fazer um planejamento forrageiro? Primeiro, recursos físicos e estruturais da propriedade que você tá trabalhando, tá? Então, benfeitorias, o que que tem de benfeitoria? O que que você pode aproveitar, readaptar, utilizar ela do jeito que ela já tá, para não precisar ficar investindo, pessoal. Aí, eu tenho um conhecido, é uma propriedade rural aqui próximo da região de Feira de Santana, que era uma propriedade de suínos. E ele comprou e começou a produzir bovinos nessa propriedade, né? E ele aproveitou todos os barracões que tinham lá de estrutura para suíno, para guardar maquinário, para guardar feno, para guardar silagem. Outra parte, ele fechou e fez a selaria com medicamento e tal coisa. Então, ele pegou tudo que tinha de barracão e só readaptou. Imagina se ele fosse construir barracões do zero para colocar tudo isso de material dentro, o custo que não ia ser. Então, você fazer o levantamento e a projeção de como você vai trabalhar com essas benfeitorias ajuda a economizar muito. Tipos de solo, arenoso, misto, mais argiloso, solo de baixada, solo de parte mais alta, alta declividade, tá? Quais espécies forrageiras tem na propriedade para poder utilizar da melhor forma, de uma forma mais eficiente, cada espécie forrageira que tem. Recursos hídricos, tem como produzir bichos sem água para ele beber? Não tem como, pessoal, tá? Então, eu não estou nem falando de irrigação aqui, eu estou falando de água de bebida. Depois, para frente, que a gente pensa em irrigação, na intensificação. Mas, por enquanto, é água de qualidade e recurso que não vai ficar escasso em determinado período do ano, ter água o ano todo, tamanho da área e das divisões, topografia e assim por diante. Fazer todo o levantamento da propriedade, pessoal. Ô, professor, precisa de tudo isso? Precisa, precisa. Você tem que conhecer a propriedade como se ela fosse sua, senão você não consegue fazer um planejamento bom, tá? Segundo passo, trabalhar com informações técnicas e estatística. Dados climáticos, eu sou chato com dados climáticos, pessoal. Tem que pegar pelo menos uma série de 10 anos, tá? Porque a gente está tendo uma variação, alteração do clima em ciclos cada vez menores, entendeu? Se a gente pegar, eu estava lendo esses dias sobre o histórico da seca e estava vendo que estava tendo uma seca a cada 30, 40 anos, uma grande seca, né? Uma seca mais apertada. Agora, está tendo uma a cada sete anos, mais ou menos, né? Então, está diminuindo o período, os ciclos estão se alterando. Então, você tem que ter pelo menos 10 anos de dados climáticos. Ah, professor, mas eu estou numa região aqui muito remota, muito longe, sei lá, o interiorzão lá do Paraná, Rondônia, não sei, do Pará, né? Rondônia, lá, pega para Cuiabá e quebra para o lado da Bolívia lá e vai-se embora para a divisa do Brasil lá, longe para caramba as regiões e não consigo, não consigo ter os dados da minha região. Você pode não ter, pessoal, exatamente da sua região, mas alguma coisa próxima, alguma região próxima, alguma região semelhante, você consegue. Então, tem que coletar esses dados climáticos. Estimar a produção vegetal. Como assim estimar, professor? Pessoal, no início, você vai trabalhar com dados de revisão de literatura, de dados bibliográficos, até que você realmente comece a cortar amostras e tirar dados reais da propriedade, para fazer a primeira previsão do planejamento forrageiro, é dado bibliográfico, é estimado. Depois você vai cortar o capim lá e vai saber se está batendo ou não e vai fazer a correção, tá? Taxa de lotação, demanda de forragem, o tipo de animal que você está usando, a categoria, faixa de peso, a raça, qual é a demanda de forragem, qual é a porcentagem do peso vivo que esse animal come, tá? Qual é o desempenho que você espera, qual é o desempenho, produção local ali, quanto que os animais hoje, naquela região, quanto tempo que ele está demorando para engordar, para crescer, quantos litilates estão produzindo por hectare na região, tá? Estratégias que eu posso utilizar para o período de déficit forrageiro, não ficar com uma única estratégia, usar mais de uma, pensar em mais de uma, tá? Mercado consumidor, para onde você vai vender os produtos? E mercado de insumo, de onde você vai comprar as coisas que você precisa para viabilizar a produção. Então aí, olha a quantidade de dados, estão entendendo agora por que que eu falei lá numa visão global? Você começa na produção vegetal e demanda animal, mas depois você cai na visão global, pessoal, na propriedade como um todo, tá? Não tem jeito. Etapas do planejamento forrageiro, de forma bem resumida, pessoal, planejamento forrageiro, você vai dividir ele em três fases ou três etapas, tá? Que é atividades de longo, de médio e de curto prazo. Eu citei alguns exemplos aqui de cada uma. Então, atividades de longo prazo, período de inseminação, época de produção, de vendas, número de animais no rebanho, época que você vai fazer a reposição de fêmeas. Então, são atividades, são coisas que você define na propriedade, você não fica mudando todo ano, não. Você só vai mudar se você fizer uma alteração grande no seu sistema produtivo. Senão, você vai trabalhar dois, três, cinco anos no mesmo, com essas atividades já pré-definida. Entendeu? Que elas vão sofrer influências de outros fatores. Então, você não fica alterando isso. Então, por isso que a gente chama que são decisões ou atividades de longo prazo. médio prazo. Procedimento, no caso, de falta ou excesso de forragem. Então, você fez uma programação ali da quantidade de forragem. Mas, dentro daquela estação chuvosa ou dentro daquela estação seca, você está vendo que a sua previsão está um pouquinho errada. Você vai esperar o animal morrer? Vai esperar acontecer alguma coisa grave para resolver? Não. Se você tem um planejamento forrageiro em mãos, você consegue, dentro dessa estação, você consegue já alterar e resolver o problema. Então, são coisas a médio prazo. Pesagem periódica dos animais. Quais animais e de quanto em quanto tempo você vai pesar? Coleta de dados vegetais. Sempre me pergunto isso. Professor, tem que coletar planta de todos os piquetes da fazenda inteira. Eu estou trabalhando aqui numa fazenda de 5 mil hectares. Como é que eu vou fazer isso? Lógico que você não vai coletar de tudo, pessoal. Mas, você tem que definir de quanto em quanto tempo você vai coletar, de quais piquetes você vai utilizar como padrão para tirar a amostra e assim por diante. Então, são coisas a médio prazo. E decisões a curto prazo. Então, ajuste diário. Período de ocupação, período de descanso. Ué, professor, mexe nisso? Lógico que mexe. Você programou que ia fazer dois dias de ocupação e 30 de descanso. Nos dois, três primeiros piquetes ali do seu sistema rotacional, você está vendo que está dando errado. Você vai deixar dar a rotação toda em todos os piquetes de forma errada? Não. Você vai corrigir. Entendeu? Outra coisa que, né, às vezes as pessoas perguntam assim de uma forma ingênua, né? É, ah, eu tenho piquete de 1 a 20 lá, numeradinho, bonitinho. Então, tem que usar o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, assim, na sequenciazinha? Não, pessoal. Você está com os animais no piquete 1. O 2 ainda, né, por questão de falta de alguma chuva, alguma coisinha assim, o 2 ainda não chegou no ponto certo. Mas o 3 ou o 4 já está bom, você pula o animal para o 3 ou para o 4, depois você volta para o 2. Então, isso são decisões rápidas, de curto prazo. Beleza? Pessoal, lembrar que o planejamento forrageiro é uma atividade cíclica. Ele não é estático, ele não é parado, ele não é fechado, não é quadrado, tá? Ele é cíclico. O que você está querendo dizer com isso, Osival? Primeiro, você vai fazer o planejamento, as suas previsões iniciais, vai fazer o planejamento para 3, 5, 7 anos, 10 anos lá, no computador, e depois você vai fazer o quê? Implementar essas atividades no sistema e conduzir o sistema produtivo, para ver se aquilo que você tinha planejado vai acontecer e qual a porcentagem de acerto que você está tendo dentro daquilo que você planejou. Terceiro, coletar dados e resultados e monitorar o desempenho do sistema produtivo. Com esses dados da terceira parte aqui na mão, você vai tomar a decisão. Que decisão que é essa, Osival? Olha só, se os resultados não estão satisfatórios, estão muito fora daquilo que você previu, você tem que refazer o planejamento e corrigir. E aí você cai de novo no número 2 ali, que é implantar o sistema e voltar de novo a girar o seu sistema. Se os dados estão, se os resultados estão satisfatórios, você vai controlar o sistema. E aí você vai passar a fazer aquilo que a gente chama de ajuste mais fino. Vai começar a melhorar o sistema, vai começar a intensificar o sistema e assim por diante. Você vai evoluindo. Então, o planejamento forrageiro, pessoal, é uma atividade cíclica. Você nunca fica parado, ele nunca fica parado. Você está sempre observando ele, corrigindo, fazendo ajustes, melhorando ele e ele ajuda muito na condição da propriedade rural, tá bom? Vamos para o que interessa, então? Aqui, pessoal, vou mostrar para vocês um cálculo muito simplificado, muito simples, tá? Do que é um planejamento forrageiro. Teria muito mais coisa para fazer. Várias planilhas. Mas o nosso tempo hoje é limitado e aqui não é um curso, não é uma aula, né? É um bate-papo, é para a gente provar, mostrar para vocês, né? Fazer vocês entenderem a importância que é essa ferramenta e como ela ajuda na propriedade rural, tá bom? Então, eu peguei aqui um exemplo, tá? Para a gente começar. Então, essa aqui é a minha planilha-mãe. Eu gosto de chamar ela de planilha-mãe porque ela vai me orientar para o resto do planejamento forrageiro, para todas as outras atividades. E eu coloco nessa planilha-mãe a minha produção de forragem anual, total. Então, eu tenho aqui, na primeira coluna, as espécies forrageiras que eu tenho na propriedade, por exemplo, e eu deixo separado pela cor aqui, ó. Em preto tá aquelas que são para pastejo, e em vermelho tá aquelas forrageiras que são para suplementação, para corte, que você vai fornecer para o animal no costo de forma estratégica. Diferente dessas três de cima aqui, ó, a brisanta, o maçã e o tanzânia, que é para os animais pastejarem. Na segunda coluna, a área, então aqui 6, 6, 6 hectares de pasto, dá 18 hectares, mais 2 de capineira, fecha um total de 20 hectares. Essa terceira coluna aqui, ó, produção por hectare, é o primeiro dado que vocês vão pegar bibliográfico, é uma estimativa. Você só vai ter como ver se esse número aqui foi real, se ele bateu, no final de um ano, depois que você fez coleta em todas as estações dentro da propriedade rural e viu se realmente aquilo é isso que a espécie forrageira tá produzindo. Mas até lá, você tem que ir trabalhando com o dado estimado, tá? A quarta coluna, cadê meu mouse aqui? A quarta coluna é a multiplicação da área vezes a produção. Então vai ser a sua produção total anual para todas as espécies forrageiras, que a gente chega aqui num total de 332 mil quilos ou 332 toneladas. Aí você faz o que? divide aqui entre águas secas. Qual a proporção que você imagina, ou que você já sabe, você tem um certo conhecimento, uma certa experiência, qual a proporção que o seu pasto vai permitir você usar? Aí tem a ver com aquela pergunta do Juliano, né? De como a gente manejar o pasto, como que a gente vai fazer. Então tem aqui, ó, eu sugiro, por exemplo, para uma região como o Recôncavo de Cruz das Almas, ou algumas regiões aí que você tem, região centro-oeste que tem uma boa porcentagem aí que tem seis meses de chuva, seis meses de seca, é porcentagem de divisão como essa aqui, ó, 70, cadê meu mouse aqui? 70%, 30%. Se tiver um pouquinho mais de estabilidade, pode ser 60%, 40%. Se for um pouquinho mais apertado a seca, pode ser 80% nas águas e 20% na seca, e assim por diante. Então eu fiz o que nessas duas colunas? Peguei esse valor total e multipliquei por essas porcentagens e deu esses valores aqui. Só a capineira que eu estou utilizando de forma diferente. Ué, professor, por que você está usando de forma diferente? Vocês concordam comigo que se eu deixar a capineira o período das águas todinha assim, meio que sem manejá-la direito, vai ser ruim? Você vai desperdiçar a capim, vai deixar ela invaretar, vai crescer muito e tal? Então você tem que cortar um pouco para ir ajustando, e você pode ir produzindo a silagem no período das águas e ir armazenando para o período da seca. Mas você pode sim usar um pouquinho no período das águas, para suplementar, para poder aproveitar o preço bom da rouba, tá? Então eu botei aqui, ó, supus aqui, né, fiz uma sugestão de 30% no período das águas e 70% do que ela produz para o período da seca. Embora eu sei que eu vou tentar produzir a maior parte disso efetivamente dentro das águas, tá? Professor, o que é essa linha aí do resíduo? Pessoal, eu posso deixar o animal comer ou cortar a capineira lá no talo, lá no chão, juntinho do solo da terra? Não. Eu tenho que deixar um pouquinho de talo ali, um pouquinho de resíduo, que é para a planta rebrotar. Afinal de contas, a reserva orgânica do capim está na base do couro e nas raízes. Então se eu cortar a capineira lá no talo, lá junto da terra, ou deixar o animal comer até o solo, até rapar, eu estou degradando a minha forrageira, estou matando ela, tá? Então isso aqui é o resíduo, é a parte que você vai deixar para trás para a rebrotação, para a planta se reestabelecer, beleza? Então eu supus aqui, fiz uma sugestão de 30% de resíduo. Então eu descontei dessa linha em azul aqui, que é a minha produção total, esses 30% e aqui embaixo tem a minha proporção, a minha distribuição estacional de forragem, beleza? Vamos seguir em frente aqui. Pronto, agora eu vou fazer a demanda animal. Essa planilha aqui, pessoal, ela é comprida, viu? Eu que cortei ela no meio, né? E distribuí aqui em duas partes, porque senão não ia caber no slide. É a minha demanda animal nas águas. Então eu tenho aqui, ó, o meu inventário de quantos animais eu tenho e qual categoria. Então vaca leiteira que está em produção de leite, 20. Vaca seca, 7. Novilhas para reposição, 8. Um touro e aí 18 bezerros e bezerras aí que nasceram dessas 20 vacas aqui, tá? O peso médio dos animais, a estimativa de consumo em porcentagem do peso vivo, que aqui eu converti para decimal só para facilitar para o Excel. Mas entenda aqui, ó, 0,035, entenda como 3,5%, tá? 0,028, 2,8% e assim por diante. O período que esses animais vão se alimentar das pastagens, observa aqui que as vacas secas eu deixei só 90 dias, por quê? Porque é os três meses de descanso da vaca, depois ela vai criar e vai voltar para a produção, tá? Ah, professor, e tá certo isso aí? Tá, porque vai subir vaca para a produção e vai sair vaca da produção, entendeu? Você tem que fazer esse planejamento rebanho. Uma certa porcentagem de vaca assim em produção e uma porcentagem um pouco menor de vaca seca, entendeu? Então por isso que o único número diferente ali é o 90, que é das vacas secas. E aqui é outra estimativa, ganho de peso. Quanto que você acha, quanto que você espera que esses animais vão ganhar de peso na estação? Por que que isso aqui é importante, pessoal? Porque ele vai influenciar no consumo. Como assim, professor? Olha aqui, você pegar aqui o período, né, de dias aqui e multiplicar pelo ganho de peso, você vai ter aqui o ganho de peso do período, beleza? Agora eu pergunto para vocês, então eu somaria aqui, ó, 18 quilos com 600, que é o peso inicial, as vacas chegariam no final dos seis meses com 618 quilos. Agora 100% dos animais vai ganhar 100% do peso bonitinho assim desse jeito? Não vai, né, pessoal? Tem aquela curva de distribuição que a gente estuda na estatística, que tem animais que vão estar em cima da média, tem animais que vão estar abaixo e tem animais que vão estar em cima da média. Então para não dar erro no planejamento forrageiro, para eu usar um número mais ajustado, o que que é esse número ajustado, professor, para não sobrar forragem, não faltar forragem, eu trabalho com peso médio. Eu divido esse ganho do dia, do período aqui em dias, divido por dois e trabalho com peso médio. Então, vou considerar que as minhas vacas, em média, vão ganhar 9 quilos e não 18, 100%, tá? E é esse peso aqui, cadê meu mouse? Aqui. E é esse peso aqui, ó, que eu vou usar para fazer o cálculo do consumo, é o peso médio. Ué, professor, é assim mesmo? É, pessoal, trabalha com o peso médio porque ele vai equilibrar entre aquilo que o animal vai estar antes desse peso e aquilo que o animal vai estar depois. Se vocês trabalhar aqui com o peso final, sempre vai sobrar comida. Ah, então não é ruim, professor? Não é ruim sobrar comida, não é ruim, mas às vezes pode desperdiçar. Dependendo da comida que você está falando e que você está produzindo, ela pode ter um custo alto. E aí, você deixar a comida sobrando não vai ser bom, tá? Então, por isso que eu prefiro trabalhar com peso médio. O que não pode fazer é trabalhar com peso inicial. Cadê meu mouse? Aqui, ó, trabalhar com esse peso de cima inicial. Por quê? Porque você vai estar subestimando e vai faltar comida, tá bom? Pronto, vamos para o final aqui do nosso consumo. Então, eu pego aqui esses pesos, 609, 591, 396, 900, 254 e multiplico aqui pela porcentagem de consumo do peso vivo. Eu chego aqui na primeira coluna de consumo, que é para cada um animal, para cada um dia. Então, é o consumo animal dia, essa primeira coluna, tá? Pego essa com 20, 80, 180, 180. Vai me dar essa segunda coluna aqui. Essa segunda coluna aqui, pessoal, é o quê? A primeira aqui, ó, que é a diária multiplicada pelo período que está aqui. Me dá a coluna aqui, animal por período. E a terceira coluna? É essa segunda multiplicada pela quantidade de animais aqui pelo lote. Me dá essa terceira coluna aqui. Agora, eu pergunto para vocês. Os animais vão comer certinho, exatamente do jeitinho que a gente calculou aqui. Lembrando que eu estou trabalhando com dois seres biológicos, que é o animal e o capim. E eu estou fazendo cálculo aqui matemático, que é uma coisa, como é que fala? Diferente do biológico, matemático é exato, né? Ciência exata? Não, né, pessoal? Então, tem desperdício, tem pisoteio, tem área que é defecada, tem área que é urinada. E assim por diante, tem várias áreas que vão ser desperdiçadas. Para eu compensar isso e não deixar o animal passar fome por causa dessa porcentagem que pode ser perdida, desperdiçada, o que eu faço aqui? Eu acrescento no consumo animal como se ele fosse comer a mais. Ele não vai comer a mais. Ele vai comer o que eu calculei aqui. Mas eu estou colocando no consumo dele, na conta dele, como se ele fosse comer a mais, para compensar esse desperdício. Deu para entender? Então, é um acréscimo, é uma gordurinha, é uma margem de segurança, que é esse acréscimo de 15%. E aí, é com esse valor que eu vou trabalhar para comparar. Eu vou trabalhar no planejamento aqui. Olha aí. Então, agora, planilha de comparação entre produção vegetal e demanda animal das águas. Lembrando que o que eu estou falando até aqui é da primeira estação, das águas. Então, observe que eu copiei essa parte inicial toda aqui, até os 70%, até essa coluna aqui. Eu copiei toda lá da minha planilha mãe. Aqui do lado vem o quê? Necessidade do período. E aqui vem a conta, um menos o outro. O que eu produzo menos o que os animais vão comer. Me sobrou aqui 2,57 toneladas. E aí, professor, esse valor é bom? Não é bom, pessoal. Eu gosto de trabalhar com uma sobra estimada de 10%. Aí eu considero um valor bacana para você ter uma sobra, tá? Mas, ainda assim, é melhor ter um valor positivo do que um valor negativo. Beleza? Mas, lembrem-se, nós estamos fazendo aqui uma pré-visão. É uma visão prévia. Então, isso aqui é para a gente se orientar. Então, eu sei que não é os 10% que eu queria, mas é um valor positivo. Agora, eu preciso saber o quê? O que vai acontecer na próxima estação. Para ver se vai fechar o ano. Depois que eu fechei o ano, que eu vi o resultado do ano, é que eu vou voltar e fazer as correções no planejamento forrageiro. É que eu vou tomar as minhas decisões, tá bom? Então, vamos lá. Aqui, segunda estação, estação das secas. Mesma coisa, tá? Mesma filosofia. Eu tenho aqui os meus animais, as quantidades. E olha aqui, o ganho depois das águas. Nunca esqueçam disso, pessoal, tá? Nunca coloque na próxima estação o mesmo peso inicial da estação anterior. Senão, vai estar criando erro. Tem que colocar aqui o peso final da estação anterior. Então, observe aqui, ó, na terceira coluna. Aqui está o peso final médio da estação anterior. Depois é igual. Porcentagem de consumo do peso vivo. Período de 180 dias, 90 aqui para as vacas secas. A estimativa do que vai acontecer com o ganho de peso. Olha aqui que eu tenho ganho negativo. Não, né, pessoal? Perda de peso aqui. E os outros animais que ganhariam peso vão ganhar pelo menos 50% a menos do que o que eu estimei para as águas, tá? Venho aqui para baixo na mesma filosofia. Olha, ó, o que ele ganhou ou o que ele perdeu nos 180 dias e o peso médio da estação das secas. O resto aqui é a mesma filosofia, a mesma teoria. Ganho animal dia é o peso dos animais vezes a porcentagem do peso vivo, de consumo. Ganho animal do período é esse ganho dia vezes os dias do período. Consumo total é o consumo do período aqui, da penúltima coluna, vezes o número de animais. E, de novo, aqui eu trabalho com acréscimo de 15%. Vocês observaram que a minha demanda aqui, ó, é um pouquinho maior do que o das águas? Isso aqui, pessoal, abrindo um parênteses aqui na nossa apresentação, isso aqui é para mostrar para vocês que aqueles gráficos que traz, assim, a demanda animal retinha ao longo do ano, isso não existe, pessoal, tá? Não tem esse negócio de demanda animal retinha. Ela pode ser levemente inclinada ou levemente... Levemente inclinada para o positivo ou levemente inclinada para o negativo, de acordo com o que vai acontecer com os animais. E pode ser, ó, variação, assim, ó, vários altos e baixos em função da atividade, tá? Então, não aceitem esse negócio de gráfico com a demanda animal retinha ao longo do ano, que isso não é real, não existe. Bora lá fazer a nossa comparação da demanda das secas com a produção vegetal? Olha aqui. Então, o que que eu tenho aqui? Os mesmos dados da planilha mãe, só que agora aqui, considerando a produção da seca, as sobras do verão, ou no caso, as sobras das águas, 2,57 aqui, 58 toneladas, tá? Então, vai me dar esse valor aqui, ó, que é a produção da seca mais a sobra. E a demanda animal. Tive aqui um resultado negativo de 61,35 toneladas. Então, pessoal, pra isso que serve o planejamento forrageiro, tá? Só por meio da ferramenta, por mais simplificado que ela esteja aqui, por mais que eu tenha feito um único ano só, e tenha feito uma única estimativa inicial, eu já consegui saber que eu vou ter um déficit de forragem estimado, lógico, né? É uma previsão, é uma estimativa, de, no mínimo, 61,35 toneladas de forragem. Por que que você tá falando no mínimo, professor? Porque pode ser mais. Quando você vai fazer ele na realidade, quando você vai implementar o planejamento na propriedade, pode acontecer de o déficit ser maior. Por isso que a gente tem que ir ajustando periodicamente, pessoal. Pra ir diminuindo esse erro, tá bom? Aí, pessoal, só pra vocês terem uma ideia. Então, isso aqui, ó, é uma única planilhinha de um único ano. Então, você vai fazer isso aqui cinco vezes pra cinco anos. Fora a parte administrativa, de insumos, de mão de obra, de adubação, de renda bruta, de renda líquida, de despesa e assim por diante. Então, isso aqui, ó, só pra vocês verem o tamanho, eu deixei pequenininho, né? Eu reduzi aqui a tela pra vocês verem como é que o negócio é complicado, tá? Como é que demanda muito tempo, demanda muita informação. Mas, podem ter certeza, é isso que as empresas e os profissionais autônomos fazem como consultoria, tá bom? É exatamente isso que vai ser feito na propriedade rural. Todo acompanhamento e toda a coleta e trabalho em cima desses dados, tá bom? Eu sei que o que eu apresentei pra vocês aqui hoje é bem simplificado. Mas é o que dá pra gente mostrar, sim, pra provar pra vocês, mostrar pra vocês que é importante e tem muito trabalho a ser feito. E é um grande nicho de mercado, pessoal. Eu tenho vários ex-alunos aí que estão saindo pra trabalhar ou empresas que já existem ou abrindo as suas empresas, suas parcerias aí de consultoria, tá? Então, tá empregando bastante gente. Então, por isso que eu gostaria que vocês aproveitassem bem essas informações que a gente tá falando hoje pra vocês aqui. Ninguém faz nada sozinho, viu? Tudo que a gente faz aqui é em equipe. Eu não trabalho nunca, hipótese alguma, sozinho. E eu devo tudo que a gente sabe, aprende, trabalha a todos que estão junto com a gente. Então, não poderia deixar de agradecer aí a HS Cursos, né? Que tem sido nosso parceiro nos cursos de silagem, de planejamento forrageiro. A gente tem curso, tanto presencial como online, né? O online vai demorar um pouquinho mais, mas o presencial já tá rolando. O online, em breve aí, eu acredito que pro início de 2022, nós vamos ter o curso online de planejamento forrageiro. Onde a gente mostra tudo, pra gado leiteiro, pra gado de corte, pra situação de suplementação, pra confinamento, pra semi-confinamento e assim por diante. Nós vamos mostrar, fornecer e ensinar essas planilhas do Excel pra todas as situações. Pequenos, ruminantes e assim por diante. Então, é um curso bem robusto, tá? E curso de silagem. Agradecer ao FRB, que é a empresa onde eu trabalho, né? A universidade onde eu trabalho, que me dá todo o suporte. Ao grupo de estudos aí, o GEF, Bahia, que são os meus meninos aí, que estão sempre comigo. Tudo que a gente produz aí, tem o trabalho deles, tem as ideias, a sugestão dos meninos. Então, sem eles eu não sou ninguém, né? E a empresa Overmoon, que faz essa parte tecnológica pra gente aí. Temos aqui, professor, a pergunta da Ana. Ela pediu pra você falar um pouquinho da importância da adubação pra qualidade das forrageiras. Certo, Ana. Obrigado pela pergunta, viu? Ana, é o seguinte. Primeiro de tudo, vamos separar em dois estágios. O primeiro foi aquele que eu falei no início da palestra, que é a adubação de reposição e de manutenção. Tá? Então, assim, aquilo que é convertido em produto animal, se você não repor pelo menos aquilo que é transformado em produto animal, você já começa negativo aí. Porque você tá tirando do solo, é convertido em planta, o animal come a planta e converte em produto animal. Então, você já tá indo de forma, já tá trabalhando no negativo. Se você não fizer adubação de reposição. Beleza, eu tenho um solo relativamente bom, relativamente fértil. Então, não demanda tanto adubação. Mas você concorda comigo que se você não fizer a manutenção desse solo, manter ele na fertilidade boa, relativamente boa, que eu tô falando pra você, com o passar do tempo ele vai ser exaurido, ele vai ficar fraco? Então, você tem aí a adubação de manutenção. Então, o primeiro ponto, Ana, é essa importância de reposição e manutenção. Senão, você já tá saindo do negativo, já tá começando errado, tá trabalhando errado. E depois, se você quiser intensificar um sistema de produção, você tem que pensar muito bem em como que você vai utilizar a adubação pra intensificar. Porque você vai jogar esse fertilizante visando um benefício, um aumento da produção vegetal e, consequentemente, um reflexo dessa maior produção vegetal no desempenho animal. E aí, tem vários fatores a considerar, né, como espécie forrageira, tipo de solo, questão climática, custos e assim por diante, pra você saber quanto e quando você vai jogar esse fertilizante na melhor forma, pra ser o mais eficiente possível. E aí, tem a questão da intensificação, né, associar adubação com irrigação, por exemplo, e vai indo. Então, Ana, eu considero a questão da adubação importantíssima. Assim como aquela pergunta das pessoas que falaram, que eu contei aqui, né, olha, precisa dar sal mineral pro animal? Lógico que precisa. Precisa adubar o pasto? Lógico que precisa. Agora, de quanto em quanto tempo você vai adubar esse pasto? Qual a quantidade você vai jogar? Qual o período? Qual a fonte de nutriente? Assim por diante, aí são decisões técnicas, né, que não tem receita de bolo e pra cada propriedade é um caso. E hoje, Ana, depois aí de 23 anos de produtor rural, eu costumo falar que não é nem propriedade. Cada piquete é um caso, tá? Dentro de uma propriedade você tem uma grande variação em termos de solo, piquete, planta. Então, cada piquete vai ser um caso, tá bom, Ana? Então, respondendo a sua pergunta, é importantíssimo. Identificando o déficit para o período seco, qual seria o passo pro ajuste em oferta? É que nós temos, assim, duas formas que eu falo, que eu chamo de prioritário ou mais fácil de resolver. Mas teriam outras. Eu vou falar primeiro dessas duas, né, e qualquer coisa a gente pode depois entrar em outras formas aí. Primeiro, o mais fácil do mais fácil, do mais fácil de todos, é mexer na taxa de lotação animal, tá? Você trabalhar com taxa de lotação animal variável ao longo do ano. O que é isso, professor? O que você está falando de taxa de lotação variável? É você ter um maior número de animais, uma maior taxa de lotação no período das águas e uma menor taxa de lotação no período das secas. Então, você já vai planejar isso, tá? E planejar de uma forma racional. Vamos lá. No período das águas, que todo mundo tem pasto, ninguém quer vender bicho, o que acontece com o preço da rouba? Sobe ou desce? No período das águas, sobe. Sobe. Aí, no período da seca, que ninguém quase tem pasto, todo mundo precisa vender para não deixar o bicho morrer, é lei da oferta e demanda. O que acontece com o preço da rouba? Desce, desce demais. Desce. Então, imaginem vocês, pessoal, se você conseguir trabalhar com mais animais no período das águas e vender uma boa porcentagem desses animais dentro do período das águas, que você tem um preço melhor. E aí, reduzir os animais, segurar na fazenda, só aqueles que são necessários de você segurar para passar o período das secas, para não ter prejuízo. Olha que bacana. Tá, Laudinho? Então, primeiro seria esse, mexer na taxa de lotação animal. Segundo, ajustar a produção vegetal. Se você não pode mexer na lotação animal, o exemplo que eu dei é a gado de leite. Propriedade de leite, você não fica vendendo e comprando bicho durante o ano. Você tem um rebanho mais ou menos fixo, porque é só produção. Mas você tem lá os bezerros, você tem as novilhas, você tem outros animais que você pode desfazer. Mas se não puder fazer, tá, vamos ajustar a produção vegetal. Vamos ver quais espécies forrageiras, elas têm maior capacidade de produzir mais, de eu adubar ela, pegar um pedacinho da propriedade rural, montar um sisteminha aí de irrigação em um ou dois hectares, que já é uma grande coisa, trabalhar com rotacionado, trabalhar com técnicas, meu amigo Laudinho, que permita produzir mais vegetal. E aí você conseguir superar aquele déficit do período da seca. Lembrando que a gente tem ainda outras técnicas como produzir feno e silagem, que você consegue potencializar aquilo que está produzido na água para guardar e fornecer para os animais na seca. E aí você fecha essa conta. Podemos considerar a cerca elétrica uma ferramenta eficiente de auxílio no manejo do pasto? O que o senhor poderia falar do sistema rotativo do pastoreio Voazan? Ô Juliano, eu sempre falo isso, eu faço uma dinâmica, agora nesse período remoto, a gente conseguiu aprender uma forma de metodologia, e aí a gente faz a brincadeira do júri simulado com a turma, para poder botar pessoas para defender, grupos para defender o pastejo contínuo e grupos para defender o pastejo rotacionado, e depois a gente faz a brincadeira de mostrar para eles que, na verdade, ninguém ganhou a dinâmica. Dentro ali do... Os jurados vão dar o voto para falar qual foi a equipe que deu a melhor resposta, mas no final todo mundo sai vitorioso, ninguém ganha de ninguém. Porque o importante é saber o quê, Juliano? Que o pastejo, o sistema rotativo, ele é uma ferramenta. E você tem que saber quando e de que forma utilizar ele para ele realmente ser efetivo. Professor Ulisses Secato sempre ensinou isso para a gente, ele falou assim que não tem uma resposta certa você falar assim, o contínuo é melhor, o rotativo é melhor. Não, porque se você pegar uma área de pastejo contínuo, mais simplificado, o animal lá dentro do pasto praticamente o ano todo, mas você não investe na área, não faz nada, faz tudo errado. Aí você pega, vende essa propriedade, o cara que vem depois ali, comprou a propriedade, ele faz, piqueteia tudo, rotaciona, investe em adubação, tal e tal e coisa. Você concorda comigo que a diferença de evolução não é pura e simplesmente porque ele mudou do contínuo para o rotacionado, mas sim pelo grande investimento que ele está fazendo na área? Então, nem sempre é justo ou correto você falar que o sistema que está dando um resultado melhor do que o outro. A minha tese de doutorado, outros alunos do professor Ulisses, a gente já provou que um pastejo contínuo muito bem feito, dá dinheiro muito semelhante ao rotacionado. E aí eu tenho outra justificativa, outro argumento, Juliano, para te convencer de que nem sempre o rotacionado vai ser o adequado. Por exemplo, nós temos no Brasil cria, recria, engorda, terminação. Você já tentou fazer na cria, com vaca, nelore, com bezerro que é pequeno, que consegue passar por debaixo da cerca e tentar fazer rotacionado? O que acontece quando esses bezerros começarem a fugir e as vacas começarem a berrar e querer correr atrás? Vão levar a cerca tudo no peito. Então, assim, se você está trabalhando com cria, dependendo do seu sistema produtivo, Juliano, não vai ser adequado você usar o rotativo. Geralmente, para a nossa situação brasileira, a gente consegue ser mais eficiente no rotativo para recria e muito mais para terminação e engorda. Muito mais bacana, tá bom? Então, essa é a minha opinião aí das experiências que a gente teve. Não estou dizendo que a minha opinião é a melhor de todas ou é a mais correta, mas é as experiências que a gente teve aí e a gente vai orientando nesse sentido, tá bom? A cerca elétrica é uma boa ferramenta? É, Juliano. Ajuda a economizar, é fácil de montar. O chato é ficar cortando o capim embaixo da cerca para não deixar o capim crescer e roubar a energia. Mas, ajuda muito, muito. Então, Eduardo Moreira, perguntando aqui, li um artigo recente em que os autores ressaltam que no fim do período das secas é interessante a maior intensificação do pasto com o objetivo de possibilitar a maior produção de massa de forragem no período das águas. O senhor poderia comentar um pouco sobre essa questão? Desde já agradeço, Eduardo Moreira, o FMG Belo Horizonte. Eduardo, obrigado pela pergunta. É uma pergunta extremamente interessante, Eduardo. Realmente, é uma forma de manejar, é uma metodologia de manejo que funciona. Agora, Eduardo, tem que tomar cuidado. Tem que ser uma metodologia de quem já domina, de quem já tem uma certa familiaridade com o pasto. Porque você concorda comigo que no período da seca é o período mais vulnerável do pasto? Ele já está sofrido na seca? Imagine você no final do período da seca ainda dar um pastejo mais pesado para poder dar aquela intensificada, dar aquela reduzida naquela massa de forragem seca, passada que está ali. Então, tem que ver se o animal que você vai utilizar vai realmente comer, vai te ajudar ou não, porque senão ele pode só pisotear e estragar ainda mais o pasto, judiar. E se você sabe muito bem o que você está fazendo para você utilizar a técnica de forma correta. Vou fazer uma analogia aqui, Eduardo, com a técnica da questão da semente. A gente sabe que tem sempre uma estação do ano aí que vai ter a produção de sementes na forragem. Tem uma técnica que é você dar um rebaixamento intensificado com um ou dois dias para dar um susto no pasto, um impacto no pasto, e você tirar o meristema apical e você fazer ele pular o período vegetativo e voltar... pular o período reprodutivo e voltar para o vegetativo. Eu falo disso nas aulas, mas eu não recomendo que todo mundo faça isso se não souber como fazer, porque senão você pode prejudicar o pasto. E aí eu falo para você que é a mesma coisa do que você citou aí. Funciona, dá para fazer, mas não é para todas as situações, não é para todas as regiões. E tem que saber muito bem o que você está fazendo para não fazer errado. Certo, Eduardo? Ana, de novo perguntando aqui, professor, do ponto de vista de produção vegetal, qual a porcentagem do custo com a adubação em relação ao custo total? O Ana, aí não tem como responder não, porque depende, por exemplo, vou pegar o nosso exemplo da Bahia aqui. Nós temos uma concentração de pastagens, embora a gente saiba que a região oeste da Bahia também tem grandes fazendas, mas nós temos uma boa concentração de pastagens na região aqui mais leste, mais litorânea. Então, assim, cada caso vai ser um caso, Ana. Eu posso te dizer que varia de 10% até 40% do custo, depende do sistema que você está trabalhando, depende da intensificação, Ana. Mas isso aí são valores médios, tá? Então, não dá para especificar. Por isso que eu falo que a gente tem que trabalhar como se fosse numa empresa, Ana, e fazer levantamento de dados, de custo, o mais caprichado possível para a gente poder ter essa noção aí da situação de cada um, tá? Pergunto isso porque acredito que muitos produtores não adubam por pensarem que tem outras prioridades no manejo, mesmo a adubação sendo fundamental. Sim, Ana. Sim, exatamente. É aquele fator cultural que eu falei que tem muita gente que acha que a pecuária pode ser desenvolvida com pouco ou nenhum investimento. Então, se você não tratar o pasto como uma cultura, tal qual a soja, milho, cana e assim por diante, você não vai ter uma resposta adequada, tá? E o Juliano aqui, existe relação de adubação com o consumo de sal mineral? Juliano, eu não sou especialista da área de nutrição, assim, eu tenho pouca experiência, sabe? Meu negócio é pasto mesmo, tá? É forragem, sou louco, apaixonado por fisiologia vegetal, por produção forrageira, pelas coisas que acontecem com a planta. Eu não sei te responder, não sei se existe uma relação, mas vamos lá, vamos tentar formar uma linha de raciocínio junto, né? É os sais minerais do Brasil, tem aquela numeração lá, sal 60, sal 90, sal 120, que é em relação ao quê? Fósforo. Então, isso já diz pra gente que de forma geral nos solos brasileiros tem uma deficiência de fósforo, correto? E aí tem os outros minerais, pra cada região, pra cada situação, beleza? Se o solo tiver com a fertilidade boa, com a quantidade mineral boa, adequado, e esse adequado é variável, tá? É adequado pra cada situação, pra cada região. Muitas vezes o que é adequado pra mim pode não ser adequado pra você, tá? Mas se tiver satisfatório, adequado, você concorda comigo que o que a planta tá extraindo, ela tá extraindo do solo, vai pra planta e da planta vai pro animal? Então, teoricamente, Juliano, a gente pode falar montando a linha de raciocínio de forma geral, que se o pasto tiver bem nutrido e o animal conseguir retirar minerais do pasto, o consumo de sal mineral vai ser menor, tá? Na prática, professor, o que você já fez? Já observei isso. Observei duas coisas, Juliano, que o pasto bem adubado, bem manejado, o animal realmente come menos e tomem muito cuidado com a marca de sal mineral que vocês estão usando. Agora eu tô falando como produtor, viu, Juliano? Por quê? Porque nós já usamos uma marca onde a gente gastava, pra nossa situação lá, gastava dois sacos de sal mineral por dia, pro lote de animais que a gente tava manejando. E isso, na época, era R$35,00 cada saco, então a gente gastava R$70,00 por dia, certo? Quando a gente passou a utilizar uma outra marca, eu prefiro não citar aqui os nomes, pra não ser injusto, que eu não sei como é que tá hoje em dia essas marcas aí, o que que acontecia? A gente, a unidade do saco era mais cara, custava R$45,00 essa outra marca, só que os animais comiam um saco por dia, então, na verdade, eu deixei de gastar R$70,00 pra gastar R$45,00. Entendeu, Juliano? Então, na verdade, eu falaria pra você que você tem uma relação pastagem boa e sal mineral bom. O sal mineral ruim também aumenta o consumo dos animais. E a pastagem ruim também aumenta o consumo. Lilian, qual nutriente é mais requerido pra adubação de pastagem? Lilian, vou te responder de uma forma bacana aqui. Você lembra da teoria do tambor de Liebig? Que é aquele tamborzinho que ele tem, que é aquela teoria da química lá, que o nutriente que tá em menor quantidade vai ser o nutriente limitante dos outros, ou seja, a tabuinha do tambor que for menor é a que vai limitar e encher o tambor da água? Então assim, Lilian, não tem essa resposta, tá? Vai depender, eu uso muito essa teoria de Liebig junto com a análise de solo, faço análise de solo e vejo qual é a deficiência de cada solo pra poder falar, olha, você precisa investir aqui mais em fósforo, olha, tá faltando potássio, ó, o seu solo tá bom de fósforo aqui, então vamos investir agora em nitrogênio pra fazer a dobradinha fósforo e nitrogênio e aumentar a produção e assim por diante, tá? Relação cálcio-magnésio, então tem várias coisas, tem regiões do Brasil que demandam micronutrientes, enxofre e assim por diante, viu Lilian? Então, não se engane com a questão do nitrogênio, nitrogênio ele responde rapidamente, mas se não tiver os outros ele não vai funcionar direito não, ele vai dar a primeira, a primeira crescida do pasto vai ser bonito, ele vai ficar verde escuro e tal, mas logo depois ele volta a ficar ruim. Então, se você não equilibrar as tabuinhas do tambor de Liebig, não usar essa teoria, você vai ter problemas, tá bom? Então, não existe um nutriente mais importante, mais requerido, existe o conjunto de nutrientes bem manejado, tá ok? Vou começar agradecendo a participação de todos, em especial a equipe do Sucesso do Cliente que tá aqui em peso, muitos estudantes aqui da UFRB também, hoje estão aqui da universidade onde eu estudo, o que o professor é professor, e também temos de outros lugares, da UFRB, tem a Fernanda Freitas aqui da Embrapa, que inclusive parabenizou o professor pela palestra, e eu também parabenizo, mais uma vez, sempre é gratificante aprender sobre forragem com o senhor, o senhor domina muito bem o assunto, e por isso que eu fiz o convite, então agradeço mais uma vez a sua disponibilidade para estar aqui hoje conosco, tá bom? Eu que agradeço, Thais, obrigado mesmo. Gente, o próximo encontro com os gigantes vai ser dia 5 do 8, tá bom? Na próxima quinta-feira, nesse mesmo horário, às 7 horas, o tema será banana e cultura, como ter uma produção sustentável, e a palestrante será a doutora Leila Aparecida Salles Pio, ela é doutora em fitotecnia e professora de fruticultura tropical pela Universidade Federal de Lavras, então não percam, vocês já podem estar fazendo a inscrição através da nossa página. Então, pessoal, hoje vamos ficar por aqui, e esse foi o nosso encontro com os gigantes de hoje. Muito obrigada. Legenda Adriana Zanotto